Além de ter sido por muito tempo o homem mais rico e poderoso do mundo, Bill Gates também é um homem comum que gosta muito de aproveitar a vida usufruindo do seu dinheiro. Mas você já parou pra pensar como vive esse bilionário? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Bill Gates. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção Todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag, inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira Nascido em 1955 na cidade de Seattle, no estado de Washington, capital dos Estados Unidos, William Henry Gates, mais conhecido como Bill Gates, é considerado um dos homens mais ricos e poderosos do planeta. Sendo filho de advogado e de uma professora, Bill Gates, apesar de não ter nascido em uma família rica, teve a oportunidade de estudar em boas escolas, o que lhe possibilitou ter acesso aos primeiros computadores da época desde muito cedo. No período em que estudava na conceituada Universidade de Harvard, ele e seu amigo Paul Allen fundaram a Microsoft, uma das primeiras empresas no mundo focadas em programas de computadores. O negócio deu tão certo que com apenas 31 anos, ele já era um bilionário, um recorde entre os jovens bilionários da época. Já em 1995, aos 40 anos de idade, Bill Gates se tornou o homem mais rico do mundo, posição essa que ocupou por quase duas décadas. Desde 2006, Gates tem focado cada vez mais em projetos sociais, dedicando a maior parte do seu tempo em ajudar as pessoas menos favorecidas. E por ter sido um dos maiores responsáveis pela revolução do computador, atualmente Bill Gates é considerado um dos homens mais importantes do mundo. Mansão Sendo uma das pessoas mais ricas e poderosas do mundo, é desesperar que Bill Gates seja dono de verdadeiras mansões. Ele já foi dono, por exemplo, de um casarão de quase 900 metros quadrados, que possui uma arquitetura clássica muito sofisticada. O imóvel, que fica localizado na região de Hopesond, no estado da Flórida, fica imerso à natureza, sendo cercado por uma floresta e próximo ao lago. E, segundo algumas fontes, Gates vendeu a casa em 2018 por cerca de 4 milhões de dólares. Subindo mais o preço, ele possui uma enorme casa de 1.260 metros quadrados em Eden Wells, na Califórnia. Sabe-se que ele adquiriu a propriedade em 1999, pagando cerca de 12,5 milhões de dólares. Já em 2013, ele adquiriu uma mansão no condomínio de Luxo Mallet Hill Court, em Wellington, no estado da Flórida. E ele gostou tanto do lugar que decidiu comprar em 2016 outra mansão vizinha ainda mais luxuosa. O interior das mansões são bem confortáveis, possuindo cômodos amplos e espaçosos, além de contar com uma bela área externa, algo super comum em casas de campo como essas. E para adquirir as duas propriedades, Gates pagou mais de 22 milhões de dólares. Já em 2020, o bilionário decidiu investir em uma espetacular casa de praia, localizada no norte de San Diego, em Delmar, na Califórnia. Com uma arquitetura contemporânea, esta obra-prima, Beira Mar, foi projetada por arquitetos superrenomados. E não é à toa que a casa é considerada uma das mais belas da cidade. O interior do imóvel possui 540 metros quadrados e é dividido em seis luxuosos quartos. E como toda mansão de praia, existe uma área externa com muitas poltronas e uma linda vista para o mar. Definitivamente um lugar perfeito para fazer festas. E segundo foi noticiado na mídia para adquirir a propriedade, Gates precisou desembolsar nada mais, nada menos que 43 milhões de dólares. Mas sem dúvidas, sua propriedade mais famosa é a intitulada de Xanadu 2.0, tendo o nome inspirado em uma casa do filme Citizen Kane, de 1941, o que nos leva a pensar que deve ser seu filme favorito. A propriedade do bilionário fica localizada em Medina, no estado de Washington, capital dos Estados Unidos. E apesar de não haver tantas informações sobre a mansão, sabe-se que ela é gigantesca, possuindo mais de 6 mil metros quadrados e tendo demorado mais de 7 anos apenas para ficar pronta. Sendo construída a base de madeira, foram utilizadas árvores de mais alta qualidade, como pinheiros de mais de 500 anos de existência. Mas além de ser uma mansão com uma presença forte da natureza, é claro que por pertencer ao fundador da Microsoft, o imóvel possui muita tecnologia. Sendo toda automatizada, com sensores que alternam a iluminação e a temperatura em qualquer canto da casa. Para se ter uma ideia, estima-se que trabalharam mais de 100 eletricistas em sua construção, então dá para imaginar o quão tecnológico que ela é por dentro, não é mesmo? E como amante de livros, Gates possui uma incrível biblioteca que conta com livros mais exclusivos do mundo. Exemplo dos manuscritos de Leonardo da Vinci, que custaram quase 31 milhões de dólares. E para construir essa incrível mansão, Bill Gates precisou investir uma verdadeira fortuna. Segundo algumas fontes, ele gastou cerca de 63 milhões de dólares, mas que de acordo com estimativas do mercado imobiliário, atualmente, a mansão deve custar cerca de 127 milhões de dólares. Carros Não há dúvidas que Bill Gates possui dinheiro mais que suficiente para comprar os melhores carros do mundo, mas será que ele resolveu fazer isso? Para usar no dia a dia, por exemplo, ele já foi flagrado em um Ford Focus, um carro simples, mas que consegue atender às necessidades de locomoção do bilionário. O preço do veículo gira em torno de 25 mil dólares. Subindo o preço, ele já teve um Porsche 911 de 1979, um veículo de Gates que foi leiloado em 2012 por cerca de 80 mil dólares. Bill também já foi dono de uma Ferrari 348, um modelo antigo da Ferrari, mas que ainda pode ser encontrado custando por volta dos 150 mil dólares. Atualmente, ele prefere carros menos poluentes e é por isso que ele possui um Porsche Taycan, um automóvel totalmente elétrico, mas que não deixa de ser um esportivo superpotente. Para se ter uma ideia de sua velocidade, ele consegue acelerar de 0 a 100 quilômetros por hora em inacreditáveis 3 segundos. E não é à toa que os modelos mais recentes e completos podem chegar a custar cerca de 200 mil dólares. Mas, provavelmente, o carro mais caro que Bill Gates já teve foi um Porsche 959 Sports, um automóvel de 1980 que, em seu lançamento, foi considerado um dos melhores da época. E por ser um veículo raro e exclusivo, seu preço pode chegar a ultrapassar a cifra de 1 milhão de dólares. JATINHO O homem que ocupou o topo da lista das pessoas mais ricas do mundo por muitos anos não poderia deixar de ter um avião particular à sua disposição. E é por isso que Bill Gates possui um Bombardier BD-700 Global Express, uma sofisticada aeronave de grande porte, alta performance e alcance intercontinental capaz de viajar para diferentes continentes sem a necessidade de parar para abastecer. Esse modelo de jatinho possui um interior muito sofisticado, conseguindo abrigar até 18 pessoas de forma super confortável e luxuosa, podendo ser comparado a um hotel 5 estrelas, só que nos céus. E para quem quiser ter o mesmo jatinho, pode ir se preparando para investir uma verdadeira fortuna. Estima-se que essa incrível aeronave custe cerca de 40 milhões de dólares. COMPRAS LUXUOSAS Mesmo que ele aparente ser um cara minimalista, que não liga muito para luxos, quando se trata de comprar aquilo que ele realmente gosta, Bill Gates não economiza nem um pouco. Sendo apaixonado por obras de artes, ele já investiu verdadeiras fortunas em objetos super exclusivos, e que só magnatas como ele teriam condições de ter. Entre os quadros milionários que Gates já comprou estão, por exemplo, The Nursery, de William Merrittes, por 10 milhões de dólares. Room of Flowers, de Scheid Hassan, por 20 milhões de dólares. Paulo Kroll, de George Bells, por 27.5 milhões de dólares. E o Lost on the Grand Banks, de Winslow Homer, por 36 milhões de dólares. Ou seja, quando o assunto é investir em obras de arte, é difícil superar ele, não é mesmo? IAT Por ser um verdadeiro magnata, muitas pessoas especulam como Bill Gates gasta o seu dinheiro. Em 2020, por exemplo, saiu na mídia que Bill Gates estaria adquirindo um iate conhecido como Aqua. Trata-se de um super iate de 112 metros de comprimento, movido através da energia do hidrogênio. Sendo o primeiro e único iate com essa tecnologia no mundo. A embarcação possui um design futurista, chamando muita atenção pelo seu visual. O seu interior é capaz de oferecer todo o luxo e requinte que se possa imaginar, oferecendo para seus passageiros uma experiência inimaginável. Existem ambientes luxuosos na embarcação, como uma academia com vista para o mar, salas de massagens para relaxar, heliporto para pousar os helicópteros e até uma bela piscina com borda infinita capaz de deixar qualquer um impressionado. E para ter um iate movido inteiramente com energia renovável, é necessário desembolsar uma enorme quantia até para os bilionários. Estima-se que a embarcação custe por volta dos 644 milhões de dólares. Mas não há certeza se Bill Gates realmente comprou, já que logo em seguida saiu matérias negando que ele tinha adquirido o iate. Mas ainda existem muitas dúvidas se ele não estaria tentando esconder essa sua comprinha nada barata. Doações Apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates não é apegado ao dinheiro. Prova disso são suas doações bilionárias. Isso mesmo, bilionárias com B. Ao lado de sua esposa, foi criada a Fundação Bill e Melinda Gates, uma organização sem fins lucrativos que luta contra a pobreza, as doenças e a desigualdade em todo o mundo. Para se ter uma ideia do quão relevante é essa fundação, estima-se que somando todas as doações já feitas, ultrapasse a cifra dos 50 bilhões de dólares. E todo esse dinheiro doado só vai continuar crescendo, já que diversos outros bilionários se engajaram na causa prometendo doar grande parte de suas fortunas. Exemplo de seu amigo Warren Buffett e Bill Gates já disse em entrevistas que pretende doar a maior parte de sua fortuna quando morrer, deixando de herança para cada filho somente uma quantia de 10 milhões de dólares. Uma porcentagem muito pequena perto de todo o seu patrimônio. E é por todo esse ato de generosidade que ele é considerado um dos maiores filantropos do mundo. Fortuna Não é novidade para ninguém que Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo, possuindo uma fortuna quase impossível de ser gastada. Para se ter uma ideia do tamanho do império fundado por ele, a Microsoft é atualmente nada mais nada menos que a empresa mais valiosa do mundo, possuindo valor de mercado de aproximadamente 2,5 trilhões de dólares. Isso mesmo, você não ouviu errado, trilhões com T, uma quantia tão grande que consegue ser superior ao PIB de vários países e até de grandes economias como Espanha, Austrália, Coreia do Sul, Rússia, Canadá, Brasil e Itália. Isso mostra como Bill Gates é poderoso e relevante no mundo, já que conseguiu fundar uma empresa com maior potencial financeiro do que grandes potências. Mas isso não significa que sua fortuna pessoal é essa. Isso porque ele detém somente 1,3% das ações da empresa, o que representa algo em torno de 30 bilhões de dólares, apenas uma fração de todo o seu patrimônio. Hoje em dia, a maior parte do seu dinheiro está alocada em outras empresas, além da que ele fundou. Ele gosta de diversificar seus investimentos em dezenas de negócios, além de ser um dos maiores proprietários de terras agrícolas nos Estados Unidos. E segundo a revista Forbes, atualmente o seu patrimônio gira em torno dos 130 bilhões de dólares, uma quantia que ainda consegue ser superior à de alguns países menores, como Equador, Angola e Cuba, além de lhe colocar na quarta posição das pessoas mais ricas do planeta. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.